Sonhar com a entidade. Será que um sonho espiritual ou um sonho com algum momento, em alguma ocasião, pode significar algo? Pode trazer um recado ou alguma mensagem pra você? Bora! Oi, seja muito bem-vindo. Eu sou Pérola de Manjá, sacerdotismo bandista. Eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. E, principalmente, através desse autoconhecimento, não cair nas garras de um falso sacerdote ou de um terreiro aí que não tem boas intenções com você. Então, me acompanha. Não esquece de me seguir, de deixar like e, principalmente, de deixar o seu comentário aqui, porque as plataformas estão tentando induzir a gente a não criar mais conteúdos como esse daqui. Então, a gente precisa que você deixe o seu comentário também pra que você possa receber as notificações dos próximos vídeos ou aumentar as chances de que isso aconteça. Mas, vamos falar um pouquinho a respeito de sonhos com entidades dentro da Umbanda. Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que sonharam com entidades. Inclusive, eu recebo muitos, mas muitos relatos de pessoas que mostram as entidades aparecendo pra elas em sonho. Nesses sonhos, trazem muitos recados que são importantes pra aquele momento da vida daquela pessoa. Então, através dos sonhos, existe uma mediunidade que pode ser manifestada. Essa mediunidade é uma comunicação que você pode ter com o mundo espiritual através desse sonho. Mas a gente tem que ter muito o pé no chão. Os sonhos é uma ciência que não é utilizada de uma maneira mais ostensiva dentro da Umbanda. Então, a gente não utiliza a Umbanda pra analisar sonhos. Porque os sonhos, eles são muito relativos. E eles podem ter significados diferentes de indivíduo pra indivíduo. E por isso que eu normalmente não interpreto sonhos. A não ser que no momento que a pessoa tá ali falando o sonho dela, isso me dê uma sensação, um sentimento. E isso eu subentendo como uma intuição. Como um recado, uma conexão que eu tive ali com aquela pessoa. E por conta de uma mediunidade empata, eu acabe conseguindo perceber o que aquele sonho significa. Mas isso acontece eventualmente. Não é algo que acontece com todo mundo que vem contar um sonho pra mim. Agora então, falando a respeito desses sonhos, eu percebo que as pessoas também carregam uma mediunidade de previsão, premonitória. E nessa mediunidade premonitória, basicamente, se utiliza dessa mediunidade nos sonhos pra trazer esse tipo de recado pra cada um. Então, se você sonhar que alguma coisa vai acontecer, eu recomendo que você faça o seu caderninho mediúnico ou caderno espiritual, diário espiritual e anote esses fenômenos pra você se atentar se você tem uma mediunidade premonitória. Assim, você vai conseguir analisar o padrão dos seus sonhos e poder traçar algo que seja muito mais interessante do que qualquer coisa que eu possa trazer aqui pra você. Mas agora, olha, vamos à pergunta que eu recebi aqui na comunidade. Na pergunta diz assim E a entidade aparecer no sonho, né? Porque no caso ela tava comentando a respeito de desenvolvimento mediúnico. Não sou da religião, mas elas aparecem pra mim desde que eu era criança. Quando eu era criança, eu nunca tinha ouvido falar o nome. Não sabia da existência e a vi no meu sonho. Quando cresci, pesquisei e vi que existiam. Enfim, pode ser alguma coisa ou será só um sonho ou coincidência? Essa primeira parte, eu não diria que se trata de uma coincidência. Principalmente pelo fato das entidades poderem utilizar, sim, os sonhos pra se apresentar aos seus médiuns e também por você não ter consciência da existência dessa entidade. O que a gente vê é que existem sonhos psicológicos onde a pessoa tá ali o dia inteiro folhando a respeito daquela entidade, estudando, pesquisando a respeito dela e por indução mental, por conta do seu psicológico, quando ela dorme, fatalmente ela vai sonhar com exatamente aquilo que ela tava pesquisando. O que a gente pode ver que aqui não é o caso. Por conta disso, pra mim já se subentende de que aqui seja de fato um sonho onde houve uma conexão espiritual com essa entidade. Depois, passei a sonhar como terreiro e algum familiar me dizia no sonho um dia você ainda vai vir pra cá. E quando olhei no espelho, me vi de vestido vermelho de cetim, tipo caracterizada, sabe? Um dos padrões que eu observei dentro dos sonhos que foram encaminhados pra mim através dos relatos que eu conto lá no outro canal, eu vi que quando as pessoas sonham caracterizadas, mostrando que elas estão num ambiente de terreiro, isso denota um chamado dentro da Umbanda. Todas as pessoas que encaminharam relatos assim foram encaminhadas pra dentro dos terreiros de Umbanda. Então a gente subentende de que você tenha a missão de atuar como médium dentro do terreiro e precise sim fazer o desenvolvimento mediúnico assistido em uma casa de axé. Se alguém puder me ajudar e dizer se pode ser só um sonho mesmo, porque sei que entidades não se revelam assim sem eu ter evoluído ou ter me dedicado, né? Nem sempre, irmã. Essa missão de fazer o desenvolvimento mediúnico, de trabalhar espiritualmente dentro de um terreiro, é algo que a gente tem acordado com os nossos guias desde antes da gente encarnar. Então você não precisa ter evoluído. Você precisa estar disposta a praticar essa questão da evolução espiritual. E você tendo essa missão, já tendo esse compromisso pré-firmado antes de você nascer aqui na Terra, isso já denota que em algum momento as entidades iriam vir e falar e aí, não vai começar não? Eles vão começar a te estimular para que você consiga entender que aquele é o teu caminho. Então, nessa sua característica que você tenha dito aqui, mesmo sem você ter se dedicado, você recebeu agora o momento do seu start espiritual. A gente chama muito de chamado dentro da Umbanda. Você está sendo chamada. Chamada para praticar caridade, chamada para entender a Umbanda, aprender e multiplicar os saberes que você pode adquirir dentro do terreiro. Então, a recomendação que eu daria para você é procura uma casa onde você se sinta bem. As suas entidades já estão aí te trazendo os recados. Confia na sua intuição e segue o teu coração. Eles vão te direcionar para um lugar que vai trazer o conhecimento que você precisa. E se porventura você descobrir coisas que você não gosta nesse terreiro, pode ter certeza que essas coisas vão ser um instrumento para te lapidar e te ensinar algo que você precisa aprender até você adentrar na casa certa para você. Então, eu espero ter te ajudado. Muito obrigada por ter deixado seu comentário aqui no canal. E se você quiser encaminhar sua dúvida, tem o meu site. Vai aparecer aí embaixo na tela. As nossas giras são gratuitas, viu? Todas as semanas nós temos gira, só que eventualmente as giras são fechadas. Então, fica acompanhando a gente na rede social para você ver se a gente vai ter trabalho ou não. O endereço está aí na tela. E se você quiser receber as notificações, no Telegram eu não estou conseguindo, mas no Discord você recebe as notificações assim que os vídeos saem ao ar. Então, muito axé para você e até o próximo vídeo. Tchau.